É, tá difícil brincar, nova geração, nóis tá estruturado Diferente do que eles queriam, pra nós enfincamos dois pés Nós não paga de lock, nós fãs de canal e nem de recalcado Joga a bomba e tá de lado, elas mandam beijinho pro meu jacaré Transa pão, corta no vento, lacosteira limitada Trás da França os lançamentos, saca as diferenciada Nós que roleta quebrada, nós que expira a molecada Consciente passo a passo, eu não sou conivente com essas caminhadas Então vai segurando, outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando, outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Então vai segurando, outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando, outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Hoje vai lá pra escolher, tá limbrado com os bico Hoje tá bom pra viver, tem o SUV, tem o normal esportivo Hoje até tem um baile, vou com a preta mil grau Mas hoje eu lembro que tamo sentando que o tempo já devia ser mais normal Hoje tá ruim pra entender, pra quem não gosta de nós Hoje eu vou de conhaquê, hoje tá rouca minha voz mais em prol Só vai ter espaço na sombra quem ripou no sol Quer uma vindo de BM, eu tô de EPSOL Ilusão de ótica, ela joga na mira o anzol Vai tirando umas férias no mar espanhol Então vai segurando, outra pancada Se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando, outra pancada Se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Então vai segurando, outra pancada Se a minha vitória te faz descontente É o poder, é o poder, é o poder, um pereira É chapa, a questão vai segurando Luta pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, fala quem é o poder, fala quem é o poder Raridade é o bicho Desde o começo do ano, a gente tramou o aviso aqui ao funk com muito carinho, com muito cuidado Pra chegar pra vocês de uma maneira simples de entender Por mais que a nossa ideia fosse complexa E a caminhada é o seguinte, são vários mundos dentro de um mundo E a nossa reflexão foi tentar fazer vocês enxergar Como que a gente vê o mundo, como que a gente vive o mesmo mundo que vocês Pra que vocês quando for ter um julgamento Através de qualquer funkeiro, não só do Ariel Entendam um pouco mais sobre o assunto Então aviso aqui ao funk, ele mostra histórias de várias pessoas Não tão ligadas diretamente no funk Mas fazem o funk ser o que é dia a dia São os consumidores São você, aí ó, tá assistindo esse vídeo Você que trabalha aí a semana inteira Você que se esforça pra curtir um baile Sem saber, você ajuda um movimento gigante Ajuda diversas famílias E parece que é papo de demagogia, mas não é não É a realidade de um mapa de gente que só tomou não E agora tá escutando sim Então a gente vai saber diferenciar certinho o que é e o que não é Avisar que é o funk, estamos chegando E vai ser difícil de parar Tamo junto, rapaziada